Nós já estamos de volta para trazer informações da Ronda Policial do Programa da Comunidade. Você vai acompanhar detalhes sobre a prisão de um homem suspeito de homicídio, aliás, um assassino perigoso, que já responde por dois homicídios neste momento e que é acusado de enterrar um caseiro vivo. Observe só a situação que nos traz na tela a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. Jânio da Silva Simões está sendo acusado de matar um caseiro que trabalhava no ramal do Pau Rosa, em um sítio conhecido como Miguel. Os detalhes desse crime, nós vamos conversar agora com o delegado Ivo Martins, aqui da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Doutor, como que aconteceu esse crime? A acusação é contra o Jânio, mas ele não foi o único envolvido, né? Não. O Jânio, o José Raimundo e o menor irmão dele. Essas três pessoas teriam atuado na morte do caseiro Miguel. Esse crime teria acontecido em março desse ano, março, abril, nós não temos a data correta, após um evento relacionado à bebida. Estavam bebendo os três autores, a vítima e a namorada do Jânio. Esse rapaz que foi apresentado em determinado momento lá, a vítima, o Miguel, teria mexido com a namorada do Jânio. O Jânio, então, se bateu e, por conta disso, chamou os dois cunhados para poder ceifar a vida da vítima. E assim aconteceu. Ficaram observando a vítima por cerca de um mês, entre abril e maio. Descobriram que ela trabalhava em determinado sítio, que ela fazia o mesmo caminho sempre. Então, armaram uma emboscada. Um deles subiu numa árvore, os outros dois se intocaram. E quando a vítima passou, foi alvejada por disparos de espingarda, tá certo? E ainda morreu a vítima de algumas pauladas que foram dadas pelo próprio Jânio, conforme o depoimento que ele deu, com riqueza de detalhes. E aí, eles três, né, tiveram a ideia de enterrar. Foi em que proximidade, mais ou menos? Exato, ali próximo. Ali próximo, no ramal, não me recordo o nome do ramal, mas ali no Tarumã Mirim, eles, então, resolveram ocultar o cadáver, né, cavaram um buraco, enterraram a vítima. O próprio Jânio, que nos levou até o local, nós não tínhamos conhecimento desse crime, né. Conseguimos chegar até ele, porque a própria comunidade lá do ramal do Pau Rosa, onde havia acontecido um duplo homicídio, que vocês noticiaram há certo tempo, que o José Raimundo participou, o José Raimundo hoje, que é falecido, morreu na cadeia, por ter estuprado, né, e matado um casal, a dona Antônia, e eu não me lembro o nome da outra vítima. Então, eles queimaram, tiveram o cuidado de queimar as roupas do Miguel, da vítima, depois de enterrar, para dar a entender que ele teria se mudado, teria ido embora, o que, na verdade, não aconteceu, foi morto por disparos de arma de fogo e apauladas. Os detalhes dessa matéria completa, você confere no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Obrigado, Priscila, pelas suas informações diretas da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A gente percebe, pelo próprio perfil desse assassino, volta a imagem dele aí, Cristiano. Isso aqui é a imagem da vítima. A gente percebe que é uma pessoa completamente desequilibrada, capaz de matar, e matar com requintes de crueldade. Parabéns à DHS, que mais uma vez vai botar ele na cadeia. Vamos ver se vão soltá-lo novamente, né. Esse aqui é o problema. 12h27, vem comigo, hoje é dia do palhaço, Márcia Lasmar. Olha a surpresa. Quem está chegando aqui é o Tio Batatinha. Ele esteve com a gente aqui um ano atrás. Tio Batatinha é parente do João, nosso produtor? É sim, ele tem boca na área de palhaço, não eu. Hoje eu queria agradecer a Deus, primeiramente, né, a Deus, porque mais um lançamento, Márcia. É o quinto DVD do Tio Batatinha. O quinto DVD do Tio Batatinha. Olha ele aí, ó. O Tio Batatinha, graças a Deus, né, tem vindo aí. Com a bênção, gente, eu estava em São Paulo, vocês sabem, eu assisti a foto de vocês lá. É. Não, mas a gente é daqui, eu prefiro ficar por aqui mesmo. Então eu moro lá em São Paulo, moro, né, agora eu vim pra Manaus. Eu tenho que ver a árvore, eu tenho que ver o bicho, eu tenho que sentir o calor, eu tenho que sentir a umidade. É, é frio, a gente tem o mesmo. Quero agradecer a você também, que esteve visitando, né, que agradecer a minha loja, que me liberou, sabia? É, que liberou. O grupo baiano, tá bom? Tá bom, liberou ele. Me liberou pra chegar aqui com vocês, tá? Fá cura, Ricardinho, pro Tio Batatinha. Pra vocês, a todos. Manda um beijo rapidinho aí pra gente cantar a música. E entra aí na rádio, baianoweb.com também. Manda, Amaral, manda um abraço pra nossa querida, pro Souza Cristiane Prins, que você esteve lá na rádio. Souza e a Cristiane, aquele abraço especial pra vocês. Esteve ao vivo, Amaral, gente, lá conosco, tá? Beijo, 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 beijo. E toda a produção do programa agora, muito obrigado, massa. E acione nós no Dia Mundial do Palhaço, aqui no programa agora, que a gente teve aqui há um ano atrás. Eita, beleza, que bacana. Tio Batatinha lançando o novo trabalho, uma boa tarde pra você. Me dá do palhaço, obrigado. Encerrando o programa da comunidade de hoje. O parente do João, é contigo, Tio Batatinha. Manda ver, manda ver, Tio Batatinha. Palco é teu, rapaz. Eu aprendi de cor, Deus é amor. Cinco letras maravilhosas que são Cinco letras maravilhosas que são J.E. S.O.S. 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 J S.U.S.J.E. 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 S.U.S.J.U.S. Havia um risinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto.